Música Nesta quadra festiva, eu quero desejar a todos os proencenses, residentes e não residentes, a todos os amigos de Proença e a todos aqueles que nos visitam, um ótimo Natal e um próspero ano de 2017. Aproveito também para vos convidar a visitarem a bela aldeia de Proença à Velha, a sua gastronomia, o seu património, as suas gentes, tudo o que nós aqui temos para vos mostrar. Será um prazer receber-vos em Proença à Velha.